E aqui de volta comigo, Berenice Belato, do programa Caminhos da Música. A voz é um dos instrumentos que mais emocionam as pessoas, não é verdade? Você imagina aquele casal de namorado quando houve uma declaração de amor pelo seu bem-amado ou pela sua bem-amada? Imagina então quando é cantado, como as emoções fluem, como as emoções tocam, porque sempre a música é a arte mais completa da nossa vida. Hoje o nosso programa, que levou e que leva para aprender como aprimorar esse dom tão precioso, está reverberando na sua casa com a finalidade de acordar você para a vida. Quais os principais exercícios que eles podem fazer de aquecimento? Isso, como a voz trabalha com músculos, é muito importante você ter um aquecimento. Alguns professores e fonoaudiólogos defendem até um desaquecimento da voz, né? Quer dizer, logo após o show. Em linhas gerais a gente pode até falar abrangendo higiene, né? Quer dizer, ele tem que ter um comportamento adequado para a voz dele, para ele cuidar bem. Ele precisa estudar diariamente, isso seria indicado. Logo antes do show ele pode fazer também o que a gente chama de aquecimento e posterior ao show ele pode fazer o desaquecimento. Então existem as técnicas hoje, eu poderia dizer o seguinte, o foco das técnicas está em manter a laringe, que é esse órgão do corpo, onde se encontram as cordas vocais, manter a laringe estável. Ou seja, sem puxar ela muito para cima, sem puxar ela muito para baixo. E ela relaxada. Sempre se falou muito em respiração no canto, a respiração é mais importante. Não é, não é, hoje a gente entende que a laringe é mais importante. Se a laringe estiver tranquila, a respiração é um subproduto disso. Então exercícios que possibilitem a laringe ficar mais relaxada são melhores. Trabalhar com a coordenação dos músculos que estão dentro da laringe, que a gente chama de músculos internos, ou os fonoaudiólogos batizam de intrínsecos, são interessantes. Então a gente pode te apresentar alguns. Então existem exercícios que mexem com o lábio, com a língua, com a borda da corda vocal. Vamos tentar um pouquinho aqui um exercício. Você pode fazer assim, segurando as duas bochechas. Sim. Isso, segurando. Por quê? A maioria da musculatura que atrapalha a sua voz, ela está aqui nessa região da bochecha e aqui embaixo da língua. Que é a musculatura que puxa a sua laringe para cima ou para baixo. Então vocês podem fazer assim, colocar... Alinho para ver. Isso. Isso. Conforme o som sobe... A sensação... A gente não vê a corda vocal, mas a gente tem o resultado acústico disso. A gente sente a vibração. Então a sensação de que quando o som é mais agudo, ele vai para trás da cabeça. Ele chega aqui, ele está na boca e ele vem para o palato, a campainha que a gente conhece, e vai lá para trás da cabeça. Então vamos pegar um som mais agudo. Experimenta. Vamos ver. Vamos ver. Isso. Mais um. Isso. Nessa hora o som está indo para trás. O que a gente chama de passagem, né? Agora é a passagem da mulher, que é nessa nota aqui. Ó. Ou seja, nós, todo mundo tem uma região de canto. Numa determinada região, coordenar essa musculatura é difícil. E essa região, a voz tende a quebrar. Então a pessoa tende a cantar... Desconectar. Então a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. E fazer com que a musculatura fique firme e consiga responder a nota. Esse exercício de lábio, dá para fazer também com língua também, que é mais ou menos assim. Isso. Colocando o dedo aqui embaixo do queixo e sentindo... Não pode sentir pressionar para baixo aqui. Isso significa que você está usando musculatura errada para a voz. Isso, alguns vão ter dificuldade em fazer. Eu vou fazer aqui só para mostrar. Tá. Olha. Eu não posso fazer. Se eu estou forçando aqui, significa que eu estou fazendo um... Estou usando o músculo que está fora da laringe ou o músculo externo. E não os músculos que estão dentro da laringe. Quanto mais massa, ou quanto mais volume de corda vocal você está usando, mais força você está fazendo. Então, diminuir a massa é diminuir a força. Ou seja, o trabalho de técnica, na verdade, é reprogramar o teu sistema neuromuscular. Para conseguir esses ajustes corretos, enviar a voz para trás, sem quebrar a voz. E o processo de ensino de técnica, ele é interessante, porque ele é um projeto aberto. Quando o professor, o aluno vem, a gente não sabe onde vai dar. Então, isso é importante. Você, o aluno fala, mas até onde eu vou conseguir cantar? Não sei. Isso é como um atleta. Você não sabe até quando ele vai poder saltar. Você vai ter que pagar para ver, na verdade. Isso seria isso. Fazer exercício e, para ter alto rendimento, a gente precisa ter um comportamento de disciplina, enfim. Mas, assim, é um projeto aberto, cada aluno, né? E a ideia é o seguinte. Eu não parto de uma estética e eu tento cantar segundo aquela estética. Eu tenho que descobrir que instrumento que você é. Eu não sei se você... Você é um instrumento que vem sem etiqueta. Eu não sei se você é uma flauta, eu não sei se você é um trombone, eu não sei se você é um saxofone. Então, eu tenho que descobrir isso. E essa ideia de pensar numa estética... Porque o que acontece? As pessoas gostam de um determinado cantor ou cantora e querem cantar igual. Isso é péssimo, porque o seu instrumento é outro. A sua vivência musical é outra, a sua vivência emocional é outra. Você é uma pessoa diferente. Então, o professor tem que cuidar disso, né? Porque o aluno vem com isso na cabeça. Então, fisicamente, ele tenta imitar esses cantores. Isso é muito ruim e danoso para a voz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.